Queridos, eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês. Eu estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas, inclusive, de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas três aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas três aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber três aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas três aulas, esses três seminários. Olá amigo ouvinte, o nosso estudo dessa semana tem como título Vivendo a Esperança do Advento. Advento se refere à vinda de Cristo. Nós cristãos cremos no segundo advento ou na segunda vinda de Cristo. E como que você e eu devemos viver enquanto aguardamos a volta do Senhor? Quero começar o nosso estudo lendo para você o que está em Apocalipse capítulo 22, verso 12, que diz Jesus prometeu para o apóstolo João, ao final do livro do Apocalipse, que ele um dia voltaria e que com ele está o prêmio para retribuição a cada pessoa segundo as suas obras. As obras demonstrarão o tipo de fé que nós temos, se é uma fé verdadeira em Deus ou se nós rejeitamos a Deus e o plano de salvação. Queiramos ou não, amigo ouvinte, Jesus vai voltar. Ele precisa voltar pela segunda vez para concluir a sua obra de salvação. Pouco adiantaria Cristo ter vindo, morrer numa cruz para nos libertar dos pecados, se ele não voltasse pela segunda vez para concretizar o plano de salvação e nos libertar definitivamente do mal, do pecado e da corrupção. Tendo em mente, amigo ouvinte, que Jesus vai voltar, você e eu precisamos ter um estilo de vida que nos possibilite estarmos preparados para este grande evento. Em 1 Coríntios 15, 58, lemos o seguinte Considerando, amigo ouvinte, que o nosso trabalho para Deus nunca é vão e que sempre seremos recompensados por ele, por aquilo que fizermos O apóstolo Paulo diz que devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Devemos ser pessoas perseverantes Não devemos permitir que os problemas da vida e as dificuldades nos afastem de Deus E não devemos parar de crescer e de realizar boas obras em nome do Senhor Ou seja, enquanto aguardamos a Jesus voltar, precisamos continuar crescendo Devemos vigiar, mas sem estagnarmos no tempo Cristo quer que você e eu nos desenvolvamos Cristo quer que você e eu nos preparemos E Cristo quer que você e eu superabundemos na obra de Cristo Para que enquanto aguardamos a sua segunda vinda Através do nosso exemplo e de nossa conduta Possamos glorificar a Deus por meio de nossas boas obras Para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecerem a Deus Vendo inclusive a presença de Deus e as bênçãos de Deus em nossa vida Obrigado amigo ouvinte por sua companhia nos lições da Bíblia de hoje Ao longo desta semana vamos analisar sobre o estilo de vida que devemos ter Enquanto aguardamos o Senhor Vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo E as promessas maravilhosas que serão cumpridas Quando Jesus voltar pela segunda vez Um abraço carinhoso Deus te abençoe E até amanhã Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A CIDADE from the Bíblia A CIDADE NO BRASIL